Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, só se for vocês, porque aí eu tô muito, muito cansado, esvaído e sucumbido. Eu tô muito velho, gente, eu tô ficando velho, tô numa situação que, olha, pra vocês terem uma ideia, eu fui na festa ontem de Halloween, fervi, 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 a hora que eu cheguei em casa, a hora que eu acordei, fubá do céu, eu não sei que canseira que ela quer, eu ia pra cima, não aguentava nem falar. Que antigamente eu ia em festa, fervi, saracuchava a noite inteira. A hora que eu acordava no outro dia, já tava até com a cerveja da mão pra ir de novo. Hoje em dia, gente do céu, a hora que eu acordo, depois de um dia de festa, eu fico três dias de cama. Daí pensou que Moisés passou com o povo do Egito inteirinho caminhando por cima de mim, mas acordei um lixo, fubá, eu não prestava pra nada, eu falei, meu Deus do céu, eu tô ficando velho. Daí vim contar pra vocês como que é a festa aqui, né? E não é só essa parte não, querido, eu vim contar pra vocês por que que eu me senti velho a festa inteirinha, uma anciã. Teve uma hora até que o moço falou assim, você não sabe dançar essa música? Eu falei, não é, moço, é que eu passei óleo cinza na minha perna mecânica e saí. Ai, fubá do céu, eu me senti um lixo. Eu sempre queria ver com a cara e parar de ir pra rua. Vou contar pra vocês como que foi a festa, fubá, antes de eu contar, então você se inscreva. Se inscreva que não é justo você estar assistindo esse vídeo sem estar inscrito. Assistindo aqui de clandestino. Se inscreve, não custa nada, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí ele vai entusar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube ver que vocês têm vídeo novo. E vamos que vamos, fubá do céu, que eu tô só a capa do Batman hoje. Então, fomos lá na festa, não sei se vocês acompanharam. Quem me persegue no Instagram, viu, eu fui de freira. Olha que freira finíssima, fubá do céu. Vai estar uma delícia que pense, olha, dois anos trancados. Aquele negócio vai sair com o cachorro que escapou da porteira. Aprendi no tutorial da internet, fui se pintando e contando pra vocês. Mas daí a hora que eu tava pronto de freira, já meu amigo falou assim, Nossa, nós podia, com a roupa mais sexy, né, nós tomamos muito coberta. Eu falei assim, meu querido, eu branco do jeito que eu tô. Casoleira desse jeito pra ficar com a freira morta. Barrigudo do jeito que eu ando. A hora que eu chegar na festa, a turma bateu os olhos de longe, fala assim, olha lá, é um panda que vem vindo. Primeiro que eu já fui assim com vergonha, a hora que nós chegamos na van. Que todo mundo foi bebendo na van. Adivinha quem que não bebeu? A véia aqui. Eu falei assim, eu não posso, porque a última festa que eu fui bebendo na van, quando eu cheguei na festa, eu já tava desmaiado e me deixaram fora da festa, eu não vi mais nada. Deixaram dormindo, não precisaram nem pra levar no hospital a tomar agricose. Deixaram lá eu rolando, pegando o meu comida. Ai, que vergonha. Então eu falei, dessa vez eu não vou beber. Todo mundo indo pra festa, bebendo, dançando, saracuchando. Eu lá, parado, a perninha cruzada, que nem uma freira mesmo. Todo mundo mais novo. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu vou parar? Mas daí, né, passei em várias cidades, pegando mais gente. Quando chegou na outra cidade, na terceira cidade, daí pegou uns amigos meus que eram da minha idade, assim, mais ou menos 18 anos. Eu falei assim, agora não é só eu, né, querido? Se alguém passar lá vendendo doutorzinho pra dor na junta, não é só eu que vou comprar, meus amigos compram também. E daí, chegou na festa, fubá, eu passei o maior tempo com os meus amigos que tinham a mesma idade que eu. Aquele monte de bicha véia andando pra ver a festa. Ia pro banheiro, era aquela fila de bicha véia uma atrás da outra. Ia onde que vende bebida, aquela fila de bicha véia indo pra comprar bebida. Sem falar que os mais novos compravam batida, comprava drink, comprava caipirinha, comprava vodka, as bicha véia comprava cerveja, porque se beber muita bebida forte, já viu, né, no outro dia não levanta na cama. Fica que nem um munhá, três dias na tumba. Falei, meu Deus do céu, eu tô velho. Daí, chegou um moço, falou assim pra mim, você tá fantasiada do quê? De morta? Eu falei assim, morta de fome, querido. Não tem uma coxinha aqui pra vender? Que velho é assim, né, quando a gente vai numa festa, primeiro você pergunta se tem comida e se tem lugar pra sentar. Porque senão você nem vai. Daí o moço falou assim, não tem o que comer aqui. Falei, meu Deus do céu, agora deu com as dez. E eu com aquela fome, falei, vou ter que beber, beber de inocente, né, pra ver se mata a fome. Ou eu bebia ou comia capim, que era lá a festa no sítio. A turma ia falar lá, uma vaca fantasiada, pastando, era eu, né. Daí, o outro moço falou pra mim, você tá fantasiada de freira? Eu falei, não, moço, nessa hora eu já tava jururu, querido. Falei, eu tô fantasiada de frieira, olha o vão do meu dedo pra você ver, tá que é só couro branco, tá cozido. A hora que nós tava vindo, eu já contei isso pra vocês lá no story do Instagram. Eu tava com bapho, vocês acreditam? Eu acho que eu tava com bapho, porque assim, a minha amiga tirou um house novinho, um house preto, querido. Daquele que gela até a alma, oiou pra mim e falou assim, viu, você não quer um house? Eu falei assim, não. Daí ela falou assim, não quer mesmo? Eu falei, não, daí ela aguardou, ela não chupou. Eu falei, meu Deus do céu, sabe que eu tô com bapho? Deu cinco minutos e minha amiga oiou pra mim e falou assim, viu, você tem certeza que você não quer um house? Ai, que vergonha. Eu falei, vou aceitar, minha querida. Tá certo que eu tava vestido de freira morta, mas não é por causa disso que a minha boca precisava cheirar tumba lá na festa, né? E eu tava com bapho mesmo, ai fubá do céu. Porque a hora que a gente tava chegando na festa, eu senti alguma coisinha na minha boca, eu falei, o que será que é isso? Mas não mastiguei chicrete, a bala já acabou, não pode ser arroz. A hora que eu fui ver aquelas bolinhas fedidas, ai que ódio. Não dá uma raiva quando sai uma bolinha fedida da boca a gente, encandeia tudo. Eu tava com a bendita da bolinha pendurada na boca e não tinha percebido. E a menina quase enfia no house da minha boca, passando de telefone em mim. Judiação. Acontece na melhor família, né? E daí lá na festa, primeiro que já começou as músicas que eu nunca vi na minha vida. Todo mundo dançando. Eu, minhas amigas, bicha véia, tudo assim ó. Não sabia. Gente, eu sou da época que eu dei um tchan, querida. Eu não sei o que tava acontecendo ali. Eu sou da época que as dançarinas rebolavam até o chão e voltavam. Hoje elas vai, volta aqui, café quadrado, triângulo, vira piruleta. E se eu fizer um negócio desse, eu fico entravado ali no chão. Se eu descer, eu não volto mais. Fuba, desce estralando, sobe escurecendo a vista. E a turma vai falar lá, a freira desmaiou, né? A turma lá. Eu fiquei, senhor, glorioso. Não conheço as músicas. Tô bebendo da bebida mais fraquinha. Tem uma hora que nós tínhamos andando assim, eu com as bichas velhas. Não é só eu não, querida. Eu tô contando meus amigos juntos. Eu tava com a mão assim na condução, andando já. Daí eu falei pra ele, gente, como que vocês aguentam? Vocês vêm ter ideia dessas festas com essa turma aqui? Eu tô me sentindo mais velho. Ele falou assim, imagina, Fuba, isso daí é coisa da sua cabeça. Eu posso ter uma certa idade, mas o meu espírito é jovem. Eu falei pra ele, o meu espírito tá deitado lá na cama uma hora dessa. Porque se eu estivesse na minha cidade, eu já teria ido embora. Porque eu sou desse jeito, gente do céu. Eu vou na festa, da meia-noite, meia-noite e pouco, já começa a abrir a boca. Já fico falando, ai, eu acho que eu vou embora. Da meia-noite já começa a sentir frio, já começa a sentir fome. Daí é a hora que a gente vai, mas como eu tava de van, de lotação, na outra cidade, o que eu ia fazer? Deitar lá no meio do mato, a turma fala assim, a lavaca deitou agora, terminou de pastar. Então, ai, Fuba do céu, foi só humilhação. Daí eu ficava escutando aquelas músicas que eu nunca vi, aquela música me piscando na minha cara, me atacando, minha labirintite. Falei pra eles, ai, vamos sentar um pouco. Vamos sentar, que a minha varícia tá pericando. Daí nós sentemos, deu cinco minutos, começou a mijação, porque ela tava bebendo cerveja. Daí nós falamos assim, vamos pro banheiro, né? O banheiro era umas casinhas meio afastadas. Daí foi eu com meus amigos, aquela fila de bicha véia, um andando atrás da outra. Aparecia a fila do NSS. Ai, Senhor, glorioso. Às vezes o cargo com o Igor chegava perto de nós. Daí dava uma assim, uma renovada, né? Mas eles não paravam, eles iam pra lá, iam pra cá. E eu já não tava aguentando mais, querido. Meus joelhos estavam mandando beijos. Teve uma hora que eu pensei assim, será que se eu fingir desmaio aqui, a turma me enfia numa ambulância e leva embora? Tem hora que é só Deus bater piedade. Gente, eu voltei a dançar no meio da turma, falei assim, ah, quer saber, não sei dançar, mas eu vou se mexer. E se mexia, se mexia conforme a música, sabe? Deixava a música me levar. A menina falou pra mim, você tá beldo, fubá? Eu falei, não, eu tô dançando. Ai, Senhor, glorioso. Gente, eu já não enxergo direito. No meio daquela turma lá, aquela luz piscando, minha labirintita atacando, a maquiagem caindo nos meus olhos. Eu sei que eu perdi umas três, quatro fichas de cerveja. Comprava três, na hora que ia pegar só tava uma. Eu falei, meu Deus do céu, já perdi outra. Além de velho, cansado, deslocado e falido, né? Tava gostoso? Tava. Eu me diverti muito na festa, me diverti demais. Tiremos foto, passeamos, dançamos. Eu naquele estado de canseira, sucumbindo, eu parecia um zumbi, fubá. Eu devia ter ganhado o prêmio, que diz que tava concorrendo a uma tarde leitoa. Eu doido pra ganhar leitoa, pra comer pelo menos um pedaço da pururuca, pra matar minha fome, não ganhei. Mas eu tava numa situação que batia os olhos em mim, eu tava pura freira morte. Que cavocasse uma cova, não precisava nem me enterrar. Eu pulava de ponto e me cobria com a terra, porque, ai, tava demais aquela canseira. Chegou uma hora, daí, que um dos meus amigos que tava junto comigo, já apareceu aqui no vídeo comigo, a Fátima Bernardi. Tava com o cabelo tudo arrepiado, fubá. Tudo escabelado. Ele não foi fantasiado. Ele só foi assim, com a roupa preta, um batonzinho rosto na boca, né, vamos dizer. Um lápis preto nos olhos. Tava ali, querida, arrasando. A vampira da meia-noite. Então, ele tava junto com nós. Só que no final, ele já tava com a lata de cerveja amassada na mão, falando pra um lado, olhando pro outro. Falando aqui, olha, vamos embora. O cabelo tava incorrupio, gente do céu. Meus amigos, tudo acabado. Porque as pessoas mais novas, chega no final da noite, a pele tá igual. Bicha véia, que no final da noite, gente do céu. Parece que a hidratação do rosto, o tempo suga tudo. Daí tava que era só pé de galinha. Eu dava risada pros outros, parecia que tinha uma galinha de perna cruzada. Três pé de galinha pra cada lado, assim, ó. Um andando com a mão assim na condução, o outro andando com as mãos nos veio, o outro escorado. Eu falei, Jesus Cristo, eu tenho que criar vergonha na minha cara, né? Não dá, não dá. Eu dei graças a Deus, olha que chegou a hora de ir embora. Tava divertido, tava uma delícia. Só que a minha delícia vai até meia-noite e meia. Passou de uma hora, daí é só choro e arranjar de dentro. É caçando um lugar pra escorar, caçando um lugar pra sentar, caçando um lugar pra deitar. Eu fui conversar até com o moço do balcão só pra escorar um pouco, assim, ó. Daí, graças a Deus, eu fomos embora, fubá. Mas voltei desmaiado na van. Todo mundo veio cantando, conversando, contando das histórias, quem ia ser beijado, quem ia ser abraçado, quem ia ser conhecido. E eu lá, o caminho inteiro deitado, desmaiado na van, no meio do caminho, conforme a van ia andando. Tava eu lá no fundo, assim, ó. Jogado, fubá. Tava com a roupa da freira, tava até andando. Aquele preto do meu zóio, que eu saí daqui, tava aqui, ó. Eu tava parecendo um Pikachu, gente do céu. Mas deitei na cama, que eu nem se mexia, no que eu deitei e dormi, assim, ó, na pacotei. Outro dia acordei sem voz. Cês que me percebem no Instagram, cês viram. Fui falar bondinho, não sei nem a voz. Eu acordei falando assim, nunca mais. Mas eu vou de novo, sabe por quê? Fubá, porque eu não tenho vergonha na minha cara. Mas arrasei, querido. Fui de freira-morte, fortei quase de freira-desencarnada. Gente, essa foi a festa, então. Eu não filmei bastante por cês lá. Vou ser sincero por cês. Eu fiquei com medo de fazer vlog por causa dessa questão de direitos autorais, que eu tô com medo da turma me processar. Mas qualquer hora que uma festa, assim, mais aberta, tiver mais coisa pra mostrar, eu vou. Se for um parque, uma festa eu rodei, que tiver o que mostrar, daí eu faço o vlog por cês. Mas mostrei um pouquinho, né, fubá? Cês não ficar sem perder totalmente a festa também. Mas foi isso. Se cê fosse novinha, cê ia divertir. Se cê fosse velha, cê ia com a carreira de bicho ajudando a comida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra cês, gente. Leve esse canal na vida de alguém. Faça alguém se inscrever, fubá, já eu tô precisando. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. E sorria sempre, viu? Nem que cê não esteja aguentando ir nas festas mais. Faz parte.